A CIDADE NO BRASIL 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 Através do cinema Tem um significado Mais especial ainda Eu acho que a gente Está abrindo uma tradição Espero que esse evento Entre Para o calendário cultural Do Acre E que também Contribua para esse processo De integração Que nós estamos vivendo Não só com a estrada Com a carreteira Não só com obras estruturantes Mas também com uma Integração cultural Que essas pessoas Se aproximem Que essas pessoas Possam conversar E eu acho que o cinema Com o seu olhar Pode colaborar muito Para essa aproximação E a integração cultural Principalmente aqui Na nossa região Que é tão perto Nós temos os nossos vizinhos Aqui da Bolívia Pertinho do Peru E a gente não tem Trabalhado isso Então eu acho que essa É a grande atração Mesmo do festival Eu acho que no Brasil Qualquer festival é bem-vindo Eu sempre sou um apoiador Dos festivais Que vão surgindo pelo país Acho que o povo brasileiro Em geral Tem pouca oportunidade Para assistir seus bons filmes Filmes brasileiros Que retratam a Amazônia São raros Isso tem que ser estimulado De alguma forma E é difícil mostrar Um filme No norte do país A festa da menina morte O filme que eu dirigi Foi filmado No alto rio negro No norte do país E só foi exibido Em Manaus até agora Foi para o nordeste Para o sudeste Para o centro-oeste Para o sul O filme varreu o Brasil E não chegou até aqui direito Eu acho Então Maior honra Poder trazer o filme Para o norte Nesse caso aqui Acontece uma coisa especial A gente tem a oportunidade De irmanar Um saber de cinema Com países próximos O papel do cinema É sempre Sempre se tem que ver A imagem de um país Conocernos como ser humano Al vernos nos identificamos E nos damos cuenta Que um brasileiro Tinha o mesmo problema Que seja econômico Ou humano Que um boliviano E nos vamos conhecendo Como cultura Como país Podemos interrelacionarnos Neste mundo Que tiende a uma globalização A separar fronteras É uma história comum Nuestras delimitações Não têm nem 200 anos Eu creo que claro Que há muitos ingredientes comuns Em gastronomia Mas também em história E cultura Que representada em filmes Podem não ter fronteiras Ontem na sessão Tinham várias pessoas Por exemplo Do Peru E que não eram Convidados do festival Eram pessoas que moram aqui E que vieram ver Uma obra de arte Feita nas suas terras de origem Me pareceu bonito Depois teve um coquetel peruano Experimentamos comidas Que a gente nunca tinha comido Tomamos pisco Fiquei louquinho com pisco Pisco é forte Eu acho isso tão bonito A América Latina Tem tanto que se dá as mãos A gente tem que ficar forte Porque a gente é o mesmo futuro Se não somos os latino-americanos Os que nos unimos Para que o nosso cinema se desenvolve Não há outra forma Como países individuales Vai ser muito difícil É muito importante Integrar de maneira artística Porque o artístico Faz ver o valor do ser humano Eu fiz questão de vir aqui Eu acho que Esse festival tem que crescer muito Tem que se expandir Em vários sentidos Esse é o primeiro passo Para a integração latino-americana A integração de países De fronteira E, bueno, a impressão Na verdade É que eu estou surpreendido Com a quantidade de gente Que ha venido Felicitar aos organizadores Ao Rio Branco A prefeitura Ao governo Na verdade É um evento maravilhoso Eu rezo para que esse festival Floresça, cresça Se desenvolva E que não só o povo De Rio Branco Os acrianos Possam ver mais filmes legais E filmes dos nossos irmãos De fronteira Como também As pessoas lá do sul Do sudeste Do centro-oeste Do nordeste Venham mais para cá Porque A gente vem pouco para o Acre A gente mal conhece O Acre A gente vem pouco para 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 o Acre